E aí pessoal do Youtube, e aí pessoal do canal, hoje eu vou tá dando dicas pra você tá tocando de ouvido, pra você tá tirando músicas de ouvido. Hoje eu vou tirar uma música aqui que eu nunca ouvi. Gente, eu cheguei no Youtube aqui e pesquisei músicas sem direitos autorais. Aí no meio do vídeo aqui, eu vi uma música que eu nunca ouvi, já parei, já deixei lá, já tá aqui, pra eu tá ouvindo junto com vocês. A gente vai tá tirando junto, eu vou tá dando várias dicas aqui até o final desse vídeo. E eu vou tirar uma música que eu nunca ouvi, e vou tá passando a dica pra vocês, como é que eu penso ali na hora de tirar. Como eu acho a tonalidade, o que é que eu faço depois que eu acho essa tonalidade. Então fica aí até o final, que o vídeo tá top demais. Vamos lá, eu vou pegar a música aqui agora, e já vou tá ouvindo junto com vocês, vamos lá. O que é que você tem que fazer aí? A primeira dica aí. Gente, você tem que ter um conhecimento básico sobre mapeamento do braço aqui, e um pouco sobre campo harmônico. Por exemplo, você tem que saber, que aqui é um Fá, Fá senido, Sol, Sol senido, Lá, Lá senido, Si. Aqui tem um Lá senido, Si, Dó, Lá senido, Ré. Se você quiser procurar nos graves. E tem gente que gosta de procurar nos agudos também. Por exemplo, Fá, Fá senido, Sol. Você tem que conhecer onde tá cada nota, porque na hora que a gente for procurar a música, a gente vai tá procurando aqui a escala que a música tá, e a tonalidade. Já uma dica, mapeia o braço do instrumento, não precisa gravar, isso aqui é um ciclo, só é você entender. Se você quiser ir a fundo sobre mapear, sobre tocar de ouvido, sobre desbloquear seu ouvido musical, eu tenho um método que em menos de um mês você consegue desbloquear seu ouvido musical. E não só isso, mapear o braço do instrumento, aprender a coragem diferente. Tem um link na descrição aí, e nos comentários. Clica lá, me chama, que eu mesmo vou tá te respondendo no WhatsApp, e vou explicar tudo sobre minhas aulas. Vamos lá, vamos ouvir a música aqui, vamos lá. Primeiro de tudo, vamos tentar achar o campo harmônico. Achei uma nota da música. Tá em Sol. Pronto. Achei o primeiro acorde aqui. Achei o campo harmônico, tá em Sol maior. Eu sei que a música tá em Sol maior. O que é que eu vou fazer? Gente, agora ficou simples. Eu tenho um Sol maior, e eu entendo que dentro desse campo harmônico de Sol maior, existe três acordes fundamentais, que são Sol, que é a tônica, o quarto grau, e o quinto grau dominante. Tônica, quarto grau, quinto grau dominante. A música vai girar em torno desses acordes. O resto vão ser só complementos, que... Eu vou te passar agora. Tem esses três, e tem alguns que são complementares. Que é o sexto grau, que é o Mi menor, sexto grau. E o segundo grau, que é o Lá menor. Pronto. Eu já sei que a música ou vai ser em Sol, ou vai ir pra Dó, ou vai pra Ré, ou vai pra Mi menor, ou pra Lá menor. Eu tenho esses um, dois, três, quatro, cinco acordes. Vamos se dizer assim, que todas as músicas de campo harmônico maior vão ter. Então vamos lá, vamos ver pra onde essa música vai. Dó Presta atenção, o que é que a música fez. A música foi pra um lado, assim, que você vê que cai. A música cai, ó. A música tá aqui na tônica. Caiu. Essa caída, você tem que ter essa percepção musical. Quando a música cair, como se fosse uma coisa assim, mais triste, é um acorde menor. Então qual o acorde menor que nós temos dentro do campo harmônico de Sol? Ou Lá menor, você testa Lá menor. Não deu certo? Teste Mi menor. Depois o Dó. Ficou, subiu, ó. Aí tem outra caída. Toda vez que cair, testa. Ou Mi menor. Não deu certo? Lá menor. Então, isso é você tirar de ouvido. Eu vou voltar aqui pra vocês entenderem melhor. Ó. Vou botar aqui de novo no início da música, ó. Vamos lá. Ré. Ó. Dó. Voltou. Voltou pra tônica, ó. Ré. Avisando que na frente a tempestade vem. Menor. E parece que não tem ninguém. Se encontrar sozinho. Ó a caída. Se encontrar sozinho. Caiu. Segundo grau menor. Lá menor. Você é o barco e o mar. Ó. Você é o barco e o mar. Caiu de novo. Você é o barco e o mar. Você é o barco e o mar. Ré. Não aguento mais. Ré. Vamos ver essa música. A tempestade é mais forte que você. Tão pequeno nesse mar. Não tem como se perder. Música lenda, ó. Só. Mais diante da tormenta. Ó a caída. Ó a caída agora. Mi menor. Já peguei a música. Dó. Agora a caída. Lá menor. Música lenda, ó. Você é o barco e o mar. E agora o dom. Dizendo assim. Lá menor. Música lenda, ó. Ela tá aqui. Você é o barco e o mar. Nananana, nananana. Aí vai. Ela mudou. Você tem que entender isso, ó. Você é o barco e o mar. Dó. Quarto grau. Quinto grau. Aí ela caiu. Só que ela não caiu pro mi menor. Ela caiu pra um acorde que você já tá conhecendo, ó. Você tem que gravar essa sonoridade. Gente, outra dica pra você que tá tocando de ouvido. Tudo que você fizer pra você aperfeiçoar seu ouvido musical, você tem que sofejar, ó. Vocês estão vendo? Eu tô cantando a música que eu nem conheço aqui. Eu tô tentando sofejar. Sofeja o acorde. Mi menor. Dó. Ré. Sol. Tenta sofejar tudo. Isso vai te ajudar muito a tirar de ouvido. Vamos lá. Quem criou o mar foi eu. Lá menor. Não há por que se preocupar. Ó. Sofeja. Você vai testando, ó. Lá. 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 Você. Lá. 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 Não. Não é ré. Lá. 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 Sol. Você vai testando. E assim você vai conseguindo tirar uma música que não tem cifra. Que, por exemplo, um cara postou uma música, alguém, alguma produtora postou uma música hoje aí no YouTube. Você tem como tirar se você usar essas dicas que eu tô te dando aqui hoje. Você não vai precisar esperar uma cifra chegar. Porque a música aqui que eu nunca ouvi, ó, tá toda... Na hora que eu vou ordenar, até o vento parar, se acalmar, se acalmar, se acalmar, e quando Jesus chega, Ele age da maneira que me entender, até o mar que não escuta, tem que obedecer A sua voz, e o vento se acalmar, vai adiante... Ó que cadência clichê. Isso aqui é uma cadência clichê. Isso acontece em várias músicas. Isso é uma cadência clichê. Como você vai entender essas cadências clichê? Tocando várias músicas, tirando de ouvido, fazendo método aí comigo. Que, gente, no método tem um passo a passo. Eu mando vários materiais pra você tá aperfeiçoando seu ouvido musical. Em menos de um mês, tem aluno meu que em três semanas, duas semanas, já consegue. Tem um aluno que em uma semana, conseguiu tirar já a primeira música de ouvido. Por causa da prática e do passo a passo. Isso tem um passo a passo muito legal pra você aprender, ó. Sol. Caiu. Caiu de novo. Subiu. Vamos lá. Tá vendo, ó. Olha aí. Eu nunca ouvi essa música porque eu não sabia o acorde que vai vir. Mas só que eu senti, ó. Você e o baque e o má. Lá menor. Vamos lá. Não temas, filho meu. Toc. Se quem criou o má foi eu. Não há por ver se preocupar. Toc. Toc. Na hora que eu ordenar. Até o vento parar. Então, se acalma. Se acalma. E quando o Jesus chega, ele age da maneira que vem é regreiro. Até o mar que não escuta tem que obedecer a sua voz. E o vento se empurra de antigo poder. Quando o Jesus chega, o que parecia perdido agora vai se estar. Ele transforma da água para o filho mudar o lugar. Quando ele chega, ele age acalmando a tempestade, quebrando a dificuldade, sarando a enfermidade. Ele opera na verdade, ama a simplicidade e confunde o que sabe. E o teu problema é nada, nada de antigo Deus que pode tudo, tudo, tudo. Ficou ele lá menor, mas dá para ir com o menor. Então, se acalma. Se acalma. Pois quando o Jesus chega, ele age da maneira que vem entender. Até o mar que não escuta tem que obedecer a sua voz. E o vento se curra de antigo poder igual a noite. Gente, na hora aqui de ouvido, gente, eu não vou ouvir essa música. A música já vai acabar aí. Já tá terminando. O que parecia perdido agora faz festar. Depois o ré. Chega um tempo na música que mesmo sem eu conhecer, eu tenho a intuição do acorde que vai vir. Porque a música já repetiu várias vezes, então eu já tô sentindo mais ou menos ali pra onde a música vai. Então, vai ficando simples. Gente, quer desbloquear seu ouvido musical? Quer aprender a tirar música de ouvido na hora? Gente, tem um link na descrição aí. Você que tá aí, que quer desbloquear seu ouvido. Quer tocar na igreja lá, quando alguém chegar e cantar. Quando eles chegam, qualquer música. Porque ele vive, foi na cruz, na cruz que eu vi, mas vai cascar de cada jeito. Foi a língua. Quer tocar plena, faz-me santo gozo. És o meu alívio. Não só em sol. Minha voz aqui tá mais ou menos. Mas quer tocar em qualquer campo harmônico? Quer aprender a desbloquear seu ouvido musical? Quer aprender a reharmonização? Tem um link na descrição aí. Me chama. Eu mesmo vou estar te ajudando. Deixa o like nesse vídeo aí. Se inscreve no canal, gente. A maioria das pessoas que estão assistindo meu vídeo. Mais de 70% do público não tá se inscrevendo. Tá se esquecendo de se inscrever e de curtir. Se inscreve aí e curte, gente. Pra tá me ajudando e pra esse vídeo tá chegando a outras pessoas. E tá ajudando outras pessoas também. Tamo junto. Deus abençoe você e sua família.